Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite. Estou aqui de olho no chat já. Vocês já vão me confirmando se vocês estão me ouvindo, se vocês estão vendo Laurentino. Dá boa noite aí de novo, Laurentino, para o pessoal confirmar se o microfone está rolando. E aí, galerinha, boa noite. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Digam que sim, digam que sim. E aí a gente dá segmento aqui para a gente não ter maiores emoções. Outro dia a gente foi começar a live e com 10 minutos falaram, ah, não está dando para eu ouvir o seu microfone. Eu fiquei tipo, droga. Ficou 10 minutos falando? Tipo isso. Outro dia faz uns 6 meses isso mais ou menos, mas aconteceu isso. Estava ouvindo o microfone de todo mundo, menos o meu. Aí as pessoas falaram, nossa, por que tem um minuto de silêncio no meio das coisas? O que está acontecendo? Era o meu microfone que ninguém estava ouvindo. E está todo mundo vendo? Todo mundo respondeu? Deu um... Chegou bem na hora que o pessoal dá um F5 no YouTube e aí começa a live. Então as pessoas estão voltando agora. Ah, acredito. Agora vamos ver. Aê, boa noite. Vamos ver. Quem está aqui? André Aranha, Fernanda Martins, sempre comentam as coisas da gente no Instagram. Alan Vinícius, Wesley Damasceno, a Pri está aqui. Oi, Pri. Pri da Revo, gente. Pri do Zap. Oi, Pri. Saudades da Pri. Álvaro Pereira, Leonard, o Lex, Alisson Ferreira, Gabriela Góes, última galera aqui, hein? Obrigada, gente, por toparem o convite de passar essa agradável noite conosco aprendendo pintura digital. O pessoal está confirmando que está tudo certo na live. Então agora já podemos te apresentar. Este homem aqui que está no arquivo confidencial, protegido pela codificação. é porque você está, tipo, sabe quando você está aqui com aquelas entrevistas no Fantástico que a pessoa fica com, tipo, super contra a luz, assim, para não ser identificada? Exatamente. Muda minha voz, tem como mudar meu voz. Bota o efeito na voz dele, produção. Mas não se preocupem, gente, que o foco vai ficar na tela do Photoshop, né? Então a gente, vocês não precisam se preocupar. Mas esse, esse homem é um dos nossos incríveis professores, senhor Felipe Laurentino. Conta um pouco para as pessoas o que você faz e se apresenta para quem ainda não conhece o seu trabalho, Felipe. Boa noite, galera. Tudo bem, tudo certinho. Bom, meu nome é Felipe Laurentino e eu desenho. É isso. Pode seguir, Gabriela. Simples assim. Eu desenho, eu gosto de desenhar. O artstation dele está na descrição do vídeo. Se vocês ainda não conhecem o trabalho dele, é muito legal. Indicamos. Vamos ver o que eu posso fazer. Não, mas eu sou ilustrador, trabalho como freelancer, já faz um tempinho aí. Dá aula na Revo faz um tempinho também, já perdi as contas também. Olha, deve fazer uns bons três, quatro anos já. Considerando que a escola vai fazer seis, está bem nisso do começo. É, pois é. É que no primeiro Utopia você já estava lá e foi em 2018, né? Então faz um tempo. Verdade, verdade. Pelo menos uns três anos, né? Pelo menos três anos. Deixa eu explicar para a galera o que vai rolar aqui. A gente pediu lá no Instagram para vocês mandarem, no Instagram e no Telegram, para vocês mandarem artes para o Felipe corrigir. Você quer contar um pouco para as pessoas como é que funciona um processo de paint over? Tipo, elas vão ver, mas só em linhas gerais, assim, o que é que você faz no paint over? Sim, sim. Bom, eu basicamente vou pegar a imagem e vou não só falar o que poderia melhorar ali, mas eu vou pintar por cima para demonstrar, assim, de uma maneira um pouco rápida, assim, como que seria aquela alteração, né? Então, ao invés de eu só falar, põe verde ali. Eu pego o verde e coloco o verde ao mesmo tempo, entendeu? Ao invés de você falar para a pessoa que ela tem que fazer, você vai lá e faz para ela. É excelente. Antes a vida fosse sempre assim, com alguém fazendo um paint over para a gente, ia ser tudo maravilhoso, tudo muito fácil. Então, tá. Mas, assim, é uma... Não, é tipo um paint over, é uma coisa rápida, assim, eu não vou, tipo, finalizar, né? É só, tipo, indicar, assim, então. Aí você tem, tipo, uma base para você repintar, se você quiser, né? Ou usar o que foi falado ali para você fazer uma outra imagem. Entendi. Não, é legal as pessoas terem noção de como funciona também, que não é um negócio que você está fazendo a arte para a pessoa, né? Mas, tipo, você está entendendo o que a pessoa fez, onde ela queria chegar e falando, ah, não, vai por aqui ou vai por lá, né? Não é uma coisa, assim, tipo, não, eu vou fazer o seu trabalho. Ainda deixou uma parte para a pessoa finalizar. Sim, sim. É mais mostrar o caminho, né? É, exatamente. E também é um caminho, é um caminho que é uma solução, né? Tipo, não é uma coisa assim, ah, agora a pessoa que recebeu aquele paint over tem que fazer isso, né? É uma ideia. É só, tipo, ó, tem um caminho ali, se você quiser seguir ele, você vai. Uhum. Tá, tá bom. Então, beleza, vamos mostrar o caminho com qual arte que a gente vai começar. Deixa eu trocar de tela aqui, agora vocês vão ver a tela do Photoshop do Felipe. Vou começar com essa aqui, que eu acho que é mais difícil. Já está aparecendo? Já está aparecendo. Essa arte é do Jota. Deixa eu pegar o Instagram dele para vocês aqui. Ah, esqueci de abrir as referências. Deixa eu pegar. Quando você vai abrindo as referências, eu vou catando aqui o Instagram de Menino Jota. Para vocês já seguirem o trabalho dele. A referência da Alice aqui? É, primeiro. É, ele tinha a referência de Alice, né? Eu vi também quando ele mandou um e-mail para mim, para encaminhar para você, eu vi. Dei uma olhadinha nas referências. Uhum. Acho que é mais o estilo das plantas e do cenário, né? Uhum. E talvez esse tipo, saindo de trás, assim, das folhas também, assim, esse gestual. É, esse aqui é legal. Bom, vamos lá, então. Será que o Jota está por aí? Jota, você está por aí? Se manifesta, ele deve estar. Porque todas as pessoas com quem a gente conversou disseram que não está. Tem um monte de gente aqui, gente. Não vou nem falar para você quantas pessoas, para você não ficar impactado. Eu queria ter um segundo monitor, que todos os streamers têm, aí eu podia ficar vendo o que está acontecendo, mas eu não tenho. Não posso ver. E aí, por onde você começa? Então, é... Ah, antes de eu começar, eu queria falar que, tipo, eu vi todas as artes que mandaram, assim, tem umas artes muito legais lá. E tem algumas artes lá que eu olhei, assim, tipo, acho que eu não mexeria nada, assim, porque ela era, tipo, um estilo totalmente diferente. Tipo, bem cartunzinho, com line art, umas cores bem legais, assim, que eu olhei, assim, pô, isso aqui está super maneiro, né? Tipo, eu não sei se eu mexeria, porque daí eu mudaria totalmente o estilo, se eu fosse mexer nela, e, tipo, aquele tipo de imagem, assim, para mim já estava funcionando muito bem, já estava muito legal, sabe? Uhum. Então, obrigado a todo mundo que mandou, tem várias artes legais lá. E eu acabei escolhendo essas para mostrar alguns pontos específicos, assim, que eu acho que pode ajudar todo mundo, né? Massa. Aí o Jota disse que está aqui. Boa noite, Jota. E aí, bom que daí, se eu tiver alguma dúvida aqui, eu pergunto e ele responde. Ah, aliás, todo mundo que tiver dúvida, está escrito isso aqui embaixo, tem uma linha bem grande aqui embaixo, embaixo da tela, dizendo um monte de perguntas no chat assim, em caps lock e entre chaves ali, então, antes da sua pergunta, você escreve grande pergunta, porque aí a gente não perde as perguntas aqui no chat, vocês vão fazendo, e eu vou passando para o Laurentino, e a gente vai conversando de pouquinho em pouquinho, tá? Mas façam as perguntas desse jeito, para ficar mais fácil a gente localizar. por onde começamos? Bom, para começar aqui, essa aqui eu achei legal pegar ela, porque isso é uma coisa que eu notei bastante também, eu noto bastante nas pessoas que estão aprendendo pintura digital, que é tentar fazer uma iluminação complexa, uma composição complexa, assim. Eu acho que isso pode ser um pouquinho perigoso às vezes, porque é legal você entender o básico antes e ir aumentando a complexidade, assim, com o tempo, sabe? Eu falo isso, eu não fiz isso, sabe? Eu fiz a mesma coisa que todo mundo fez, assim, mas agora, depois de tantos anos, assim, olha, putz, se eu tivesse começado mais fácil antes, eu teria sido muito mais, muito mais, mais rápido, talvez, mas seria muito melhor, seria muito mais suave, assim, essa, essa viagem, sabe? Não seria, tipo, numa estrada toda cheia de buraco, assim. Então fica aí uma dica para quem está começando, né? Não quiser se aventurar num rali, vai com uma composição tranquilinha, pega ali do básico. É, pega uma ciclovia ali, que está, tipo, bem niveladinha, bem niveladinha, assim. É. Será que eu consigo, tipo, dar uma volta inteira aqui nesse parque? Se você der uma, você dá duas, aí depois você começa a ir para as trilhas no meio do mato, assim. Boa analogia. E daí, porque o que acontece aqui, ó? Tipo, tem muita coisa acontecendo, tem muita luz, assim, e se a gente colocar em tons de cinza, você vê que ela está inteira com contraste, assim, tipo, muito parecido, com exceção na menina aqui, sabe? Aqui, por exemplo, poderia ter um pouquinho mais de contraste, não tem sombra de forma, Então se perde o volume aqui. E quando tem muita coisa acontecendo, assim, tipo, é mais difícil, mas se você não tem o conhecimento de fazer uma iluminação consistente, assim, numa coisa mais simples, quando você coloca muita coisa, assim, é muito fácil de não se perder, sabe? Então, antes de eu iluminar aqui a personagem e outras coisas do cenário, acho que é legal a gente trabalhar na leitura da imagem como um todo, assim, tipo, para fazê-la ficar um pouquinho mais legível, né? A primeira coisa que eu queria saber, até perguntar para o Jota, você pode ver se ele responder para mim? Eu vejo sim, pode deixar. Essa flor aqui é para ela ser, para ter uma luz nela, né? É para ela ser iluminada, ou ter uma luz própria, né? Pelo menos eu acho que essa foi a ideia, né? Só que eu não tenho certeza, né? Eu queria que ele confirmasse isso para mim. Tá bom. Então, Jota, diz aí. Ela está sendo iluminada ou ela é um objeto mágico que emite luz? Pois é, eu acho que ele limite luz, porque tem umas corzinhas aqui em volta, ao mesmo tempo está um pouco difícil de identificar isso. Não está nem uma coisa, nem outra, né? Está no meio do caminho. Sim, sim. Uma coisa que eu fiz antes da live, assim, da live para ajudar um pouquinho, né? Eu separei aqui os elementos. O que eu acho que é legal, para ter uma leitura boa da imagem, é separar os planos da imagem. Tipo, a gente tem essas árvores que estão lá no fundo, essa árvore aqui que está lá atrás, e olha como está essa sombra aqui, né? E ao mesmo tempo a gente vem aqui no vestido dela, eu sei que o vestido é claro, é amarelo, mas você tem aqui o que seria uma sombra de contato, de oclusão, mas mesmo ali, o tom da sombra, ele está bem mais claro que lá no fundo, sabe? Então, acho que para ter uma hierarquia legal, a gente pode pegar e colocar todo esse fundo num contraste menor, assim. Eu vou dar uma azulada aqui, né? Deixa eu ver se com um gradiente aqui eu consigo fazer isso. Aí começam as magias do Photoshop. Aproveitar e já avisar a galera que semana que vem a gente vai ter uma outra live, que vai ser uma live que vai ser uma aula de pintura digital. O Felipe vai fazer uma line art, então vai deixar um desenho prontinho. A gente vai disponibilizar para vocês no começo da semana que vem e vocês vão poder fazer download e acompanhar o passo a passo aqui. Ele vai pintar falando para vocês o que ele está fazendo, como ele está fazendo, para vocês conseguirem acompanhar esse processo e reproduzir na casa de vocês, com o Photoshop de vocês ou qualquer outro software que vocês utilizem, mas que daí vocês vão ter que conhecer as ferramentas para poder fazer essa traduçãozinha, né? Mas vai ser uma aula de pintura digital na quarta que vem. Então, se vocês tiverem perguntas nesse sentido, quarta que vem conversaremos. E aí? Isso aí. Fez o gradiente. Ele respondeu sobre a luz aqui, da planta, da flor? Ele disse sim, tem tipo uma luz própria. Ah, tá. Então eu vou separar aqui, acho que eu devia ter feito isso antes também. É só separar aqui com o nosso tool mesmo. Ah, habilidade invejável. Eu espero que isso aí tem que fazer 45 vezes para fazer certo. Ih, que nada. Ah, eu fiz tudo torto aqui. É só para mostrar mesmo. Se não, a live, se eu fizesse do jeito que eu faço sempre, a live ia até domingo. Quatro dias de live. Então tá, pensando nessa coisa dos planos, né? Tipo, vou diminuir o contraste do fundo. Aí eu vou trabalhar depois na luz dela, porque acho que é ela que tem que ter o contraste aqui mais forte. E aqui, eu imagino que isso aqui é uma cena com a luz do sol, né? Plena luz do dia, assim, né? Então, tipo, você colocar um objeto com luz numa cena que tem sol, é muito difícil você ver essa luz, sabe? Tipo, não é uma coisa que a gente deve se prender, assim, tipo, ah, não posso colocar luz, um objeto com luz num dia de sol. Mas seria muito mais fácil enxergar essa luz desse objeto se eu tivesse numa cena noturna, por exemplo, sabe? É tipo quando a gente pega a tela do celular e vai no sol e mesmo estando no brilho máximo, a gente não consegue ver, né? É. É mesmo. Então, isso aqui foi legal, mas o que ele fez, porque ele colocou essas plantinhas aqui, que elas podem estar com essa sombra, né? Só que eu acho que a gente pode tirar um pouquinho o contraste aqui das plantas também, pra ficar mais escuro e a gente ver melhor essa luz, né? Então, acho que é legal, assim, ter um baixo contraste lá no fundo, só que mais claro, né? Porque a gente tem toda uma simulação ali de perspectiva atmosférica. E aqui na frente, a gente pode diminuir o contraste também, só que a gente pode deixar ele todo mais escuro. Entendi. Então, você vai colocar como se ela estivesse escondida na folhagem, assim. Se a sombra vai vir das folhas. Entendi. Eu vou aumentar essa sombra que tem atrás dela aqui, que a gente vai conseguir enxergá-la muito melhor. Uhum. Além do que, ajuda a separar o plano, né? Então, esse plano aqui da frente, né? Esse plano que tá bem perto da câmera, ele tá mais escuro, né? Ele tá bem mais na sombra e fica mais separado do outro. Só que como é luz do dia, eu acho que é legal não fazer tão escuro, assim. E aí você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que só de você aumentar esse contraste, assim, já deu uma evidência muito maior pra flor. Antes não me parecia tão importante na cena, eu nem tinha percebido que ela podia ser um objeto que tem luz própria, sabe? Então, agora já está indo numa direção que parece fazer mais sentido com o que o Jota tava tentando criar na arte mesmo. Ah, tá vendo? E outra coisa que eu queria perguntar pro Jota, se essa flor aqui, ela tá flutuando? Ela é mágica desse tipo de flutuagem? Jota, você ouviu aí, né? Responde pra gente, se a sua flor voa. Eu tô anotando aqui as perguntas que vocês estão fazendo, tá, gente? Assim que rolar um momento oportuno, eu faço elas aqui pro Laurentino. esperando a resposta do Jota aqui pra gente saber se a flor voa ou se a flor não voa. Deixa eu ver se ele responde. Vou fazer um objeto com luz. Opa, deixa eu fazer um layer aqui. Vou tentar reforçar essa luz do objeto aqui. Se ele é luminoso, acho que essas sombras aqui, elas não vão estar tão escuras assim. Aham. Eu acho muito louco que na pintura digital você vai acrescentando assim poucos detalhes, mas que isso faz uma diferença muito grande. Tipo, etapa de finalização. É um negócio que faz muita diferença. Eu fico chocada. É. É, legal. Às vezes você coloca ali, pega um pincel forte e faz... Bota só uns brilhinhos assim, ó. Nossa, outra coisa. É, sim, total. Ah, acho que aqui é o cabo dela. Acho que ela não tá flutuando, não. Deixa eu ver se o Jota respondeu. Ele disse... Ele disse flutuando com vários kkkkk depois. Jota, a gente vai deixar flutuando, então? Vamos respeitar a sua vontade? Vai ficar flutuando, então. Tá. E se ela tem brilho, acho que tá legal por atrás dela aqui. Isso é uma coisa que dá pra fazer com o Color Dodge, mas vamos tentar fazer sem. só pra ver se a gente consegue o efeito. Vou pegar um tom laranja aqui. Imagina um brilho amarelo nela, né? Sim. Vamos colocar esse glow saindo dela aqui. Ah, peraí que... pincel grande aqui dá pra não travar mais isso. Viu, gente? Vocês acham que é só o Photoshop de vocês que trava? Não é. O professor também tem problema com o brush grande travando. É brush grande, com o Discord aberto, né? As coisas como é difícil. Câmera aberta, o microfone ligado. Uau! Agora é uma flor mágica. Era desse tipo de coisa que eu tava falando, sabe? Só mandou um Color Dodge agora, um negócio que parece que já é alienígena. É especial. Ah, eu nem peguei o Color Dodge, porque eu tentei simular aqui com laranja, mas se eu pegasse um Color Dodge aqui, ele ia ficar bem mais vibrante, eu acho. No final a gente pode fazer uma pós-produção e botar um Color Dodge em algum lugar. Então, deu pra sacar mais ou menos? Então, o que eu fiz aqui foi, tipo, separar os planos primeiro. Na menina eu não mexi ainda, tenho que mexer nela. Mas, só de mexer lá no plano do fundo e aqui no plano da frente, a gente já tem uma leitura um pouquinho melhor. É, com certeza. Teve uma pergunta que é pertinente fazer agora, foi do Lex Marques. Lex Marques, ele disse, se a flor tem luz própria, ela não deveria iluminar o cantinho onde ela está? Então, essa luz que você fez por último agora, é essa representação, no caso? É, sim, né? Mas, assim, tem muita coisa que a gente faz, principalmente imagens que são um pouquinho mais estilizadas, que elas não têm que ser totalmente realistas. São mais acreditáveis, assim, tipo, ah, vamos só fazer uma iluminação que pareça que seja real, né? É porque tem um limite ali, né, do negócio, que às vezes você quer fazer um negócio para ficar muito próximo da realidade e não fica tão crível. Tipo, você tem que fazer parecer que é real, mas sem ser real. É. Tem uma linha ali, né, que... Tipo, com certeza, aqui iluminaria, a gente veria a luz batendo nesse lado aqui das plantas. Mas, ó, daí como vai ficar confuso, sabe, se eu fizer isso? Uhum. Então, eu prefiro fazer nada e deixar de um jeito que a gente consiga enxergar. Legal, legal. Acho que é mais para a galera entender também, tipo, como é que funciona, né? Que a gente quer saber tudo, entender todos os fenômenos de luz e cor, e tal, mas a gente não necessariamente usa todos eles. A gente pode colocar aqui um in-light, assim, mas eu não colocaria muito forte também para não chamar muita atenção, sabe? Uhum. Aquilo é, tipo, é... Se você quer fazer uma coisa super fotorrealística, que a pessoa quer confundir alguém, tipo, para a pessoa olhar, falar, ah, será que é foto, será que é pintura? Aí você vai ter que pensar bem nisso, né? Uhum. Agora, numa imagem, assim, mais utilizada, mais fantasiosa, você tem que priorizar a leitura da imagem do que o realismo, né? Às vezes a gente vai ter que fazer uma coisa que não seria... Tipo, uma flor não flutuaria... Não flutuaria... Flutu... Nossa, como é que fala isso? Flutuaria. Flutuaria? Uma flor não flutuaria e brilharia, sabe? Numa floresta. Então, tipo, ah, não posso fazer essa flor flutuando aqui, então. Sim. É, ele já está se desprendendo da realidade, né? Então, não tem problema se desprender de outros conceitos também. Sim, sim. Tipo, é bom você aprender essas coisas, saber como é que funciona, mas é legal saber que você não precisa levar tudo ao pé da letra, assim. Uhum. E agora? É, agora a menina. Tá, uma coisa na menina, assim, a gente vê que tem a luz aqui. Eu estou imaginando que a luz está vindo meio que de cima aqui. e meio que da frente, assim, né? E tem algumas árvores aqui. Eu acho que é legal, eu vou trabalhar primeiro a iluminação geral dela, pra depois botar, se tiver alguma sombrinha de galho, assim, sabe? Que nem está feito aqui, sabe? Porque eu acho que aqui tem até, eu acho legal esses tons aqui, da luz e do tom da sombra aqui. Mas acho que aqui no cabelo, mas acho que aqui no cabelo, ele acabou ficando um pouquinho, um pouquinho forte a luz. E aqui, no vestido, a gente não tem, a gente não consegue enxergar essa mesma luz que está aqui em cima, sabe? Uhum. Aqui embaixo ela está bem flat, a gente vê bem isso quando está em tons de cinza, sabe? É, está chapado, né? Uhum. Eu vou até pôr um multiply aqui, só pra facilitar um pouquinho aqui, assim. Adiantar a live pra não acabar no domingo, né? Sem problemas. A Fer Martins falou se não seria uma boa ideia usar uma iluminação mais puxada para o lilás ou para o azul, que geralmente se usa pra coisas mágicas, né? Ela falou, desculpa, é que eu estou estudando cores, estou viajando um pouco. Mas você faz isso bastante nas suas artes, né? Sim, sim. É, eu acho bem legal colocar uma cor diferente, assim. Mas eu acho que como a gente está aqui numa floresta com a luz do sol, acho que eu vou manter essa iluminação que ele já tinha colocado aí. É, que ele não trouxe essa proposta, né? Seria uma coisa que você colocaria da sua perspectiva. Mas fica a sugestão pro Jota, com certeza, se ele quiser. Ah, sim, certeza. É, eu não quero mudar totalmente a imagem dele, né? Eu só quero ajudar a melhorar com o que a gente tem aqui, né? Então eu estou pensando nessa luz meio de frente, meio de cima, então... Ela está com o corpo inclinado pra frente, né? Então essa parte ela está toda virada pra baixo aqui, né? Por isso que aqui a gente teria mais sombra, né? Se tivesse uma luz batendo no chão aqui... A gente veria o brilho aqui da luz refletida do chão, né? Depois a gente vê se precisa colocar isso, né? E o engraçado é que ele colocou a sombra projetada do corpo... Ah, isso aqui seria a sombra projetada do corpo no braço, certo? Só que ele não colocou a própria sombra do corpo no corpo, né? Tem a sombra projetada aqui... Ah, mas isso aqui é tudo, não dá, né, professor? Oi? Isso aqui é tudo, professor? Não tem como, né? Às vezes a gente faz certo uma parte, esquece da outra, acontece. Não deu tempo, né? Você deu tempo de escolher uma sombra. Ah, agora que eu entendi que esse colar também tá meio... Aquelas que percebem meia hora depois... Também tá meio flutuando, né? Então é tipo um guia até essa florzinha. Tem um storytelling aí. Sim. Eu percebi depois também, só quando eu dei um zoom. Por causa daquela coisa também do tipo de tá tudo... Aqui no... Tem muitos tons, né? Tá na luz do guia aqui. Eu vou reforçar um pouquinho essa sombra aqui. É, e ela também tem a florzinha no vestido dela, né? Pequeno símbolo, Jota. Menino muito astuto. Tá. Agora aqui... Deixa eu ver. Tem que pensar se esse mato aqui da frente tá escondendo o sol aqui. Acho que sim, né? Vou colocar uma sombra projetada do matinho ali. Gente, isso é muito legal. Eu não posso ficar fazendo essas lives porque eu quero aprender pintura digital, Laurentino. E agora? É, então faça mais lives. E aí você... Pega o Photoshop aí. E eu faço um paint-over da tua pintura. Aí sim, gente. Se eu começar a aprender a pintar, vocês assistem um paint-over do meu trabalho que vai ser muito ruim, né? Porque eu sou muito... Não sei fazer nada. Eu conheço as ferramentas porque eu uso para coisas de design, mas não coisas de arte. Seria uma aventura. Então combinado. Você vai fazer uma pintura... Próxima live é a pintura. Alguém aí... Não, calma aí. Se alguém aí quer que eu aprenda a pintar, comenta no chat porque eu preciso de um apoio moral porque realmente não vai ser espontâneo, não. Então... Eu estou meio que fazendo aqui o que seria a sombra geral. Tipo, a sombra da forma, né? O que eu estou fazendo aqui... Vamos fazer uma esfera aqui. Eu passei um quadrado. Vou pegar essa cor do cabelo dela. Então, a gente tem o sol batendo ali. E o que eu estou fazendo é como ela está inclinada e tem tipo braço, perna e macacão e um monte de coisa a gente tem que pensar várias coisas isoladas, né? Mas se fosse uma esfera basicamente o que eu estou fazendo é isso. Essa sombra da forma aqui nela. sabe? É onde a luz do sol para de bater, né? Esse é o lado da esfera que a luz direta do sol parou de pegar, sabe? Aula de luz e sombra 1.0 É isso que a gente aprende. A primeira aula é essa. É fazer essa esferinha funcionar bem. Massa. Então, eu também não estou pensando nessas folhas que estarem fazendo sombra aqui na frente. essa é uma coisa que dá para fazer depois. Então, a princípio eu estou só imaginando como seria essa sombra da forma. Só a luz do sol batendo e a sombra da forma aqui. aqui, por exemplo, a gente tem que ver bem como é que seria a estrutura desse rosto dela. Eu sei que é um rosto mais cartoon, mais simplificado. Mas se eu solto desse lado aqui, eu acho que essa luz aqui batendo, ela está muito longe. aqui, o rosto começa já a fazer curva para o outro lado. Então, acho que essa luz, por exemplo, estaria mais aqui nesse cantinho e aqui começaria a pegar sombra. Quer dizer, a luz do sol não pegaria mais daqui. Caramba! Você mudou uma micro coisa assim. Agora parece que já mudou o formato do rosto dela. Gente, harmonização facial é isso aqui? É, mas exatamente isso. Caraca! Você está bem impressionado, por favor? Só eu que estou chocado aqui. Tem uma aluna no curso que eu não lembro que eu fiz lá no rosto, lá numa pintura, que ela falou assim, ah, é bem isso que a gente faz na maquiagem. Não, é sério. Cara, isso é muito louco. Você fala, sabe? Quando eu era mais nova, eu e o Gus, a gente tinha Gus, quem está aqui e chegou hoje não sabe quem é Gus, né? Mas Gus é meu irmão, ele também é professor da REVA, a gente trabalha junto e tal. E quando a gente, quando era mais nova, a gente tinha uns horários meio parecidos, assim, tipo de ter que se arrumar para sair, sabe? Ele quando ia para a faculdade, eu quando ia para a faculdade e tal. E aí, às vezes, ele ficava do meu lado no banheiro me vendo me maquiar e eu, tipo, e ele prestando super atenção no que eu estava fazendo, assim. E ele falava, por que você está fazendo isso? E aí eu explicava, ia contando para ele o que eu estou fazendo e tal. E aí ele falava, ah! E aí ele começava a entender o processo de pintura, de 3D, de luz e sombra. E ficava, tipo, gente, então contorno é para isso que serve. E aí ele começava a aprender as coisas comigo me maquiando. Eu achava super engraçado. Mas é exatamente isso mesmo, né? A técnica, a base é a mesma. Então você já sabe pintar, você faz isso na maquiagem. Estou ligada, estou ligada. É só transferir para o Photoshop, né? Eu sabia que um desconhecimento por horas assistindo o tutorial de maquiagem ia servir para alguma coisa. É. O pessoal aqui, inclusive, me deu um super apoio. Obrigada, gente. Dizendo que eu consigo, que eu posso começar a aprender. Vai que é tua, Gabi. Obrigada, gente. Ai, ai, ai. Está na hora de fazer. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só para ter momentos depois. O que eu estou fazendo aos poucos é tentando deixar mais consistente o que seria luz e sombra, né? E aí depois você vai colocar os detalhes. É, depois eu vou colocar talvez uma sombrinha. Eu não sei. É legal você colocar essa aqui como se tivesse uma árvore aqui na frente. mas pelo cenário que eu estou vendo a gente tem umas árvores lá no fundo, tem uma árvore aqui do lado, não sei. Parece que meio que até como tem essas luzes do sol aqui bem reforçadas, tem literalmente umas linhas aqui reforçando a luz do sol. Eu imagino que ela está num lado mais aberto da floresta. Mas dá para colocar também depois, né? Eu achei que é um efeito legal. Dá uma diferenciada, assim, na arte. Então, isso aqui eu acho legal, mas talvez não assim tão em cima dela, sabe? Acho que é mais legal você colocar aqui no canto, sabe? Quando você pega a câmera, assim, você meio que vai para o cantinho de um prédio, assim, você vê o sol meio que saindo do cantinho do prédio, sabe? Sim. Então, acho que seria mais legal colocar, tipo, atrás dessas plantas aqui no cantinho, sabe? Para reforçar. Massa também. Depois eu faço isso também para a gente ver como é que chega. Beleza. Vai me avisando do tempo aí, se eu estiver demorando muito, a gente dá um agilizado aqui. A gente está com 30 minutos de live, mais ou menos. 30 só? Ah, estou aqui em tempo. A gente começou uns minutinhos atrasados, uns 32, vai. Então, aqui, no cabelo, aqui, essa parte do cabelo, ela está... ela está... super escondida, né? Você tem o lado do rosto que tem a sombra e lá para trás tem o cabelo, né? Então, você tem o rosto bloqueando a luz nesse cabelo, né? Então, você vai ter uma oclusion bem escura aqui. É o soft. Eu gosto de fazer... Não é... Isso também não é uma regra, não é como todo mundo trabalha, mas eu gosto de fazer essa separação de luz e sombra inicial com um soft brush mesmo, sabe? A gente consegue pegar um pincel grande aqui, só definir, tipo, aqui a área de luz, aqui começa a área de sombra, e com soft mesmo, né? Depois, quando for refinando, que eu vou trabalhando, tipo, os hard edges, né? Tipo, alguns detalhezinhos com alguns pincéis não tão soft, assim. Mas isso sou eu, sabe? Tem gente que já gosta de começar com um pincel cheio de textura, tem gente que tem o pincel específico, né? E por aí, já. É, a gente fez umas lives há algum tempo, faz com umas duas semanas com o professor Douglas Lopes, e ele tava falando que às vezes a galera se empolga também no soft brush pra usar na pele e acaba ficando com uma textura meio plástica, assim. Ah, sim. É, eu gosto, o soft brush eu meio que tento, tipo, o braço aqui, é um cilindro, né? Então, com o soft brush eu acho mais fácil eu fazer essa transição aqui, né? Entendi. Aí depois eu posso pegar um outro pincel pra colocar algum reláxio se tiver, se for uma pessoa com músculo pra isso, colocar ali uma separação dos músculos e tal. Então, não sei, eu me acostumei a fazer assim, então, eu acho que é uma maneira de fazer, né? Tipo, se alguém quiser tentar, mas também não é a única maneira de fazer. Talvez aqui o sol já parou de pegar. Vou colocar isso aqui mais na sombra. Eu acho muito massa. É, não sei. Acho que ali dá pra pensar depois. Não sei se aqui fica assim mesmo ou não, mas pode ser uma opção também. Eu acho legal você vai testando coisas, né? É, é isso que eu ia falar. Você tá no digital, sabe? Se você colocar aqui, vou colocar a sombra projetada lá do, desse matinho aqui da frente. Não deu certo? Você apaga, pinta por cima, não tem problema, sabe? Não precisa ter medo de experimentar. Sim. Essa é uma das vantagens muito grandes do digital, inclusive, né? Porque no tradicional, se você quisesse fazer de novo, você ia ter que esperar secar, ou você ia ter que dar outro jeito, você ia gastar mais material, né? Tipo, tem... O processo é muito mais longo, demorado, custoso de digital, você só dá um CTRL Z ali e faz de novo. É. E mesmo assim, eles fazem isso, sabe? Às vezes eles erram, mas dão um jeito de consertar. Sim. Eles têm que pensar muito melhor antes de fazer essa pincelada, né? Porque o trabalho de arrumar depois vai ser muito maior. Sim. Mas... Às vezes acontece, pensar, 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 e falar, acho que a pincelada aqui é assim. E daí não deu certo. Ou você espirrou e pintou o pouquinho pro lado. Acontece também. É. E eles vão lá e arrumam, né? Porque a gente no digital não pode fazer isso. Tá, acho que o olho aqui... Tem um monte de coisa aqui que acho que é legal você... Eu tô falando basicamente da pintura, né? Aham. Mas tem bastante coisa de desenho e composição que acho que era legal você estudar também, assim, tipo, antes de te avançar muito na pintura, né? Tipo, o design, a estrutura do personagem aqui. A composição... A composição acho que ela tá bem legal, assim, mas acho que ainda tem algumas coisas, assim, que poderia estar um pouquinho melhor, né? Tipo, a estrutura das árvores. Talvez esses matinhos, assim, que nem essa referência da Alice aqui. Seria legal você ter essas plantas separadas, sabe? Tipo, pra gente chegar melhor elas separadas. Porque aquilo tá... É tudo como se fosse uma coisa só, sabe? Então, tipo, botar uma planta aqui na frente, outra lá mais pra trás. Acho que seria legal. Tipo, olhar alguns troncos de árvores pra você... Sabe? Não fazer só... Essa árvore... Essa árvore que a gente sempre faz, sabe? Eu faço isso também, né? Se eu não olho uma referência, eu desenho a árvore desse jeito. Então é legal se olhar uma referência só pra você ver como é que... É, porque a gente tem Poderia ser uma curva... A árvore da infância cristalizada na nossa cabeça, né? Sim, pois é. Então, acho que tem bastante coisinha de desenho que você poderia estudar também. Mas... Você vai mexer nos olhos agora. Só pra lembrar que eu tô... É, tô focando aqui na pintura mesmo. Algumas coisas eu tô tentando arrumar, né? Tipo, essa luz aqui tá mais pra cá é uma coisa de estrutura, né? De pensar qual plano que tá pra frente qual plano que tá pro lado. Então, tem várias coisinhas que dá pra arrumar aqui na pintura, assim, né? Mas... Se eu fosse redesenhar aqui provavelmente eu poderia mexer um pouquinho nessa perna, talvez fazer esse braço aqui um pouquinho mais pra frente. Talvez procurar umas referências pra fazer essa manga, assim, pra poder fazer as dobras dela um pouquinho mais... Não realistas, né? porque não é realista, mas só pra gente ter um efeito aqui da sensação do tecido, sabe? Sim. Mesma coisa aqui, assim. Ah, isso é muito massa. Enfim, tentando fazer aqui numa coisa mais geral. Ah, eu comecei a falar isso porque eu falei que... Do olho. Esse olho, é. Acho que ele podia ter um pouquinho mais de volume, assim. Acho legal que você colocou... Esse olho tá na sombra e você fez ele mais... mais escuro, né? Porque é muito comum as pessoas pensarem que o branco é branco mesmo. Tipo, o branco na sombra ele tá super branco e parece que tá brilhando ali, sabe? Então, você fez aqui o olho mais escuro, que é legal. Só que você não fez muito no dente aqui. Acho que o dente você teria que fazer a mesma coisa. Imagina que ele tá curvando pra lá e a luz tá desse lado aqui. Talvez esse vermelho aqui na língua acho que tá muito saturado, né? É, parece que... Até pra estar lá dentro na sombra. Tomou um copinho de sangue. Copinho do quê? De sangue. De sangue. Imagina uma língua vermelha, assim, dessa cor. Então, um vermelho bem verde, assim, né? É que combina com as cores do desenho. O desenho, em geral, tem uma... uma saturação um pouquinho maior, né? Do que... uma cena realista, digamos assim. Mas... não precisa ser tudo, tudo saturado, sabe? Ah, eu saí do olho, ele volta. Tá fugindo do olho, Laurentino? Então, eu vou tentar colocar aqui um... um voluminho nesse olho. Colocar essa luz, essa área da luz mais quente, né? Porque é o sol batendo aqui nesse lado. eu já volto ali, né? Você tá fazendo a mesma ideia que você fez com o cabelo, corrigindo... não sei se é esse... o termo técnico é volume? É, eu tô colocando um volumezinho ali. Uhum. Porque ele tava... ele tá... tem um, tipo, um tom mais claro aqui, um tom mais escuro aqui, sabe? A gente não consegue ver muito bem como que é o seu volume. Uhum. Então, imaginando que ele é uma esfera, a gente consegue fazer a mesma coisa que ele tem na esferinha ali, só que no olho, sabe? Você tá dando uns passos atrás pra depois dar uns passos pra frente. É, tipo isso. Aí dá pra pegar como esse olho dela é azul, tá aqui no sol, vamos colocar uma cor um pouquinho mais saturada aqui. colocar o buraco, o buraco do olho, esse é o termo técnico. Que íris, o quê? Ninguém nem sabe o que é isso. É. O buraco do olho é um buraco mesmo. Se você sabe que é um buraco, então você sabe que a luz tá aqui, tipo... Você sabe que é um buraco, você sabe desenhar um olho, é isso que você tá falando. É. Se a luz é... só se ela tivesse bem de frente aqui, mas ela... É muito difícil iluminar lá dentro, né? Até porque ela iria fechar se você botasse uma luz bem na cara dela. O buraco do olho iria fechar um pouquinho. Uhum. É, isso é verdade, né? Quando a gente fica exposto a luz forte, fica a gente ficar com o olho de gato. vou colocar um highlight mais genérico aqui, só pra dizer que tem um highlight. Mas, tipo, é legal se você quiser estudar o olho, assim, ver... Deixa eu até fazer uma linha nova aqui. Hum, agora eu entendi o lance do olho tá com o volume e antes não tá, porque agora eu vi que antes tava chapado, tipo, comparando um com o outro, assim. Ah, sim. Que louco, porque a arte do Jota já tava muito legal, né? Você tá fazendo, tipo, pequenos ajustes, assim, dando pequenas ideias que tão tão deixando ela ainda mais legal, assim. Tipo, tá fazendo pequenos detalhes fazem diferença pra deixar a arte dele ainda mais legal. Cadê o Jota? Tá aí, hein? O Jota, você tá gostando da correção? Tá falando. Ah, perguntaram aqui, tipo, quem perguntou. O Ilustre Cortez perguntou se você tá usando qual... O que você tá usando pra pintar? Se tá usando o Cintiq, tá usando tablet? Tô usando a tablet. Ela é tipo uma Cintiq, é a Wacom Mobile, que ela é tipo computador e Cintiq ao mesmo tempo. Ela não se chama Cintiq, mas ela é tipo... É tipo... Você desenha na tela. Eu desenho na tela. Respondido. Como é que chama mesmo isso? Um display? É um display. É um display, né? A gente falando do buraco do olho, as pessoas aqui sabem os termos técnicos, né? Andréia já falou. A pupila se contrai na luz e se dilata no escuro. Obrigada, Andréia, pela aula. Aqui a gente não sabe dessas coisas, embora saibamos de pintura digital. Exatamente. Muito obrigado aí pelos termos científicos. A gente precisa deles, é importante saber. Até ontem a gente zoou, fez um meme lá no Instagram dizendo que quando vai estudar anatomia, a galera acaba decorando o nome dos músculos, mas não sabe desenhar no final das contas. O mais importante é saber a prática. A técnica, os termos técnicos, a gente vai aprendendo com a prática. A gente vai decorando por esforço, por repetição. Recomendo saber desenhar e não saber o nome. É melhor saber o nome e não saber desenhar. se vai ocupar o seu HD do cérebro com alguma coisa, ocupa com saber desenhar. É. Não se preocupa muito não tentar saber todos os nomes. Se você souber como desenhar, onde está esse músculo, etc., já está valendo. Estou colocando aquelas sombrinhas lá, vamos ver como se tivesse uma árvore aqui na frente, que nem ele tinha feito antes. Sim. É, mas de um jeito mais sutil, assim, é que eu acho que antes de fazer isso era legal ter o volume funcionando bem por baixo, sabe? Tipo, mais bem resolvido, assim. Faz sentido. Sabe o que a gente pode fazer aqui? É um color dodge. Quando o ilustrador fala color dodge, o olho dele chega e brilha, né? Eu queria uma camiseta escrita color dodge. Tem que pensar alguma coisa. Tem que ser uma camiseta que brilha no escuro. Pode ser. Pode ser que você só aparece no escuro escrito color dodge. Pode ser assim. Ah, gostei disso aí, hein? Pode fazer com o ponto. Se alguém tiver os fornecedores, por favor, manda no inbox. Mas, ó, com parcimônio. Eu peguei uma cor bem escura aqui para não estourar. não exagerem muito no color dodge quando vocês forem usar. Drogas pesadas. Usem com sabedoria. Exatamente. Vou pegar um tom mais clarinho agora, mas só para fazer uns highlights aqui. Aí, ó, isso aí, qualquer pessoa que já usou um iluminador sabe o que é isso aí. porque é da maquiagem? Aham, sim. Ah, acho que vou fazer um curso de maquiagem que eu li se mexo na retrata. Olha, deve ajudar. Não precisa fazer curso, não. Tem vários tutoriais. Você pega um ali, ó. Sabe que é muito bom pessoas que usam maquiagem, assim, de uma forma muito artística. São drag queens. E elas forçam bem o lance da luz e da sombra, assim. Tipo, porque basicamente fazem uma reconstrução do rosto, né? É bem legal ver esses tutoriais para ver exatamente isso que você está fazendo. Se alguém quiser estudar pintura digital de tabela, assiste um tutorial de maquiagem. Vai ajudar, eu garanto vocês. Boa, vou procurar no YouTube e vou incluir no curso. Só que ao invés de pintar no Photoshop, eu vou comprar uma câmera, já que essa é a minha câmera que não é muito bem. Vou fazer em mim mesmo. Isso eu quero ver. Vamos ver o que o pessoal está comentando. O Cleberson Souza está aparentemente muito agoniado com o olho esquerdo dizendo que está um pouco desalinhado. Mas não sei se você consegue resolver isso porque você não vai redesenhar, né? Como o Laurentino falou, ele está mais preocupado com a pintura. A Andrea também comentou que ela fez medicina veterinária por isso que ela sabe os nomes, mas agora ela está aprendendo a desenhar. podemos tentar já que... Quem estava agoniado aí? O nome dele é Cleberson. Vamos ajudar o Cleberson, então. A Yasmin também perguntou se você usa a ferramenta Dodge propriamente dita. O que isso significa? Não, não uso. O Dodge seria... Não, mentira. Na verdade eu uso. No final eu posso usar aqui para mostrar como é que eu uso. Caramba, você já resolveu o olho? É bem pouco. Oi? Você já resolveu o olho? É, só puxei um pouquinho para cima. Eu pisquei e resolveu o olho. Caraca! Mas o que você ia falar da ferramenta Dodge que você usa no final? É, no final eu faço aqui. Acho que vai ser legal para reforçar aqui esse brilho depois. Beleza. Eu vou voltar aqui para o fundo. Acho que é legal a gente trabalhar com esse negócio de claro e escuro para a gente mostrar o que a gente quer que tenha contraste ou não. Tipo, aqui está legal porque desse lado tem a luz batendo na menina então no fundo a gente pode usar esse tom um pouquinho mais escuro. a gente consegue ver essa silhueta desse lado aqui, sabe? Eu talvez diminuiria um pouco esse contraste aqui desses buracos. Ah, isso é uma coisa que eu trabalharia no desenho, sabe? Tipo, pensar bem como que seria essa estrutura dessa árvore, né? Essas buracos aqui que é onde não tem tanta folha, né? Acho que dá para fazer isso aqui de uma maneira um pouquinho, mas não precisa ser realista, né? Mas talvez pensar nos shapes legais assim, tipo separar um pouquinho melhor aqui. E outra coisa que eu vou fazer aqui já que esse amuleto ele brilha eu vou dar uma escurecidinha no fundo desse lado aqui também. Não muito porque a gente quer ver a silhueta dela aqui ainda. mas isso é uma coisa a gente não precisa ter um contraste forte aqui porque a gente tem uma silhueta bem marcada aqui, sabe? A gente não precisa ter uma silhueta bem marcada nela inteira, sabe? Eu acho que é legal ter um contraste que a gente consiga separar ela do fundo assim mas não precisa ser aquele contraste forte entre ela e o fundo, sabe? E se eu der uma escurecidinha aqui foi? Eu ia falar que eu acho muito legal como você consegue perceber melhor quando você coloca no grayscale. sim. Tinha até algumas pessoas falando a gente postou hoje, né? Uma checklist da pintura digital e algumas pessoas falando gente, não consigo usar o grayscale não entendo pra que que serve. É pra ver o contraste é pra ver a leitura vamos ver a leitura aqui, ó tanto de cinza como é que tava Nossa tá vendo? Mudou muito Nos tons de cinza a gente consegue perceber isso bem melhor Caraca Nossa, dá pra perceber muito, muito mesmo Uma coisa que eu faço é eu vou peraí Gabi você me dá uns dois minutinhos que eu tô com um problema aqui de de precisar dar uma seitinha já volto Tô sim Dois minutos Deixa eu voltar aqui a minha tela pra vocês não ficarem sozinhos Peraí como é que eu faço isso Ah Oi Enquanto o Laurentino não volta vou ficar aqui com essa tela aqui pra vocês Eu tive que ir no banheiro antes da live por isso que a gente já tornou três minutos então vou dar essa folga pro Laurentino aqui também Já voltou Voltei Caraca foi muito rápido ia contar uma piada que nem deu tempo Eu tive que resolver uma situação de resfriado Agora eu trouxe o Laurentino de papel higiênico comigo Tudo bem foi super rapidinho É É que eu tava quase pingando no teclado aqui Que delícia Eu achei que você tinha saído pra ir no banheiro Não A banheira consigo dar uma segurada Mas pra você sair também O chat supera Você tava falando sobre a escala de cinza mostrando como tava pra enxergar melhor Ah sim Uma coisa que eu faço tipo eu vejo os tons de cinza aqui apertando o ctrl y que ele não é o padrão do photoshop O padrão do photoshop do ctrl y é mostrar o cemic mudar pra porque você tá e ver como que ficaria em cemic Então se você vier aqui no view e proof setup e colocar aqui no custom você pode alterar acho que o padrão dele é esse aqui se eu não me engano é algum cemic lá Mas eu posso vir aqui e colocar working grey E aí você consegue ver tem photoshop que é 15% tem photoshop que é 20% eu nunca sei o que é essa porcentagem mas é só colocar isso aqui que ele funciona bem Agora o ctrl y virou virou o vetão de cinza Entendi Aí o que eu faço eu venho aqui no window arrange não sei se o pessoal tem photoshop em inglês e português mas eu comecei a mexer nele em inglês e eu não consigo me acostumar com o português Então aqui window arrange new window nova janela para essa imagem que você está trabalhando Aí ele abriu uma nova janela aqui Aí eu arrasto ela para o cantinho assim deixo ela menor aperto o ctrl y nela aqui e daí eu volto para a imagem grande aqui e eu consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo meu deeeeeeus RT quem está chocado é então uma coisa que dá para ver ali nos tons de cinza acho que dá para colocar uma sombrinha um pouquinho mais escura aqui só para a gente ter essa leitura o pessoal já está animadaça aqui com o ctrl y e você já deu o ctrl y na sua pintura hoje? eu já acabei de fazer isso daí é legal que eu estou vendo ali além de ver a imagem pequena porque você vê a imagem como um todo porque você tem que pensar na leitura da imagem nela como um todo então eu posso trabalhar com um zoom um pouquinho maior aqui e ver ao mesmo tempo como é que está a leitura dela como é que está o contraste e como é que ela está nela inteira talvez dê até para reforçar um pouquinho essa sombra aqui pegar um tom bem azul só para dar uma misturada com esse verde está muito legal quero ver paint over para sempre alguém agora um pouco falou assim vamos fazer uma live de 24 horas estou tipo assim meu Deus semana que vem vai ser muito mais gente porque a gente vai fazer etapas começo, meio e fim então vai dar mais essa sensação né porque como a gente vai começar do zero todo mundo junto deixa eu só corrigir você um pouquinho começo e meio porque se fosse até o fim é a mesma situação de ir até domingo se semana que vem se vocês quiserem o fim aí a gente faz outra live vamos ver como é que a gente para na imagem daí a gente faz a live de 24 horas para terminar acho que no geral é isso deixa eu ver o que mais dá para fazer aqui tem várias coisinhas eu não vou falar um tanto de acabamento aqui porque a outra imagem que eu separei dá para a gente falar um pouquinho mais de acabamento aqui é mais essa esse geral né do contraste da leitura que eu queria falar aqui compara antes e depois para a gente ver é mudou bastante a leitura deixa eu ver nossa gente mudou muito né aí só para ah outra coisa que eu queria fazer eu até escureci o fundo aqui para isso né ah para destacar o fundo que a gente pode dar um brilhinho dá para enxergar um pouquinho melhor esse brilho aqui agora uma coisa que eu faria eu não sei qual que é a história da cena e tal mas a gente tem uma flor amarela brilhando aqui e a gente tem uma magicazinha azul aqui deixa eu da mesma cor eu faria ou a magicazinha amarela ou a flor azul sabe acho que elas conversariam entre elas melhor ou não também né tipo essa é uma coisa mais visual né que a história não pede isso também não tem problema ser cores diferentes mas quem não sabe da história e está olhando imagens se tivessem cores iguais faria um link bem mais rápido de uma coisa com a outra agora o que eu vou fazer não sei se você já vai começar a próxima ou se ainda vai mexer nessa então não ainda vou mostrar o dodge tool lá que alguém tinha perguntado ah é verdade eu vou dar um ctrl dei um ctrl a aqui para selecionar a imagem toda vou dar um ctrl shift c e um ctrl v agora ele colou tudo num layer só aqui eu vou vir aqui nos canais e vou pegar o vermelho e o verde daí eu vou clicar só no olhinho aqui do rgb só pra gente enxergar a imagem normal de volta mas eu tenho só o verde e o vermelho selecionado né que os dois juntos ele vai ficar amarelo quando eu pegar o dodge tool aqui que é o o deixa eu só confirmar se é o o mesmo é clica no o você vem no dodge tool aqui daí eu dou uma reforçadinha nesse brilho aqui hum que legal olha só gente a sutileza eu posso pegar só o vermelho aqui colocar um tom mais laranja aqui no meio se eu pegar aqui o azul ou o verde com o azul eu posso dar uma reforçada nesse brilho aqui que legal é assim que funciona o splash art então é esse efeito que ficam colocando em tudo agora eu tô sabendo é o photoshop que faz tudo agora você sabe agora eu sei eu gosto de pegar eu gosto de pegar o curves assim só pra dar uma mexidinha no contraste eu amo o harmachuk sempre faz isso tipo terminei de pintar daí ele vai nas curvas e tipo puxa 30 metros pra cima 30 metros pra baixo agora tá bom eu não consigo puxar tanto mas eu sempre uso curvas no final as vezes outras coisas também color balance tem um monte de coisa aqui que é bem útil assim pra fazer pós-produção dar uma azulada aqui acho que fica legal acho que é isso assim que eu podia falar assim eu não fui muito no acabamento assim mais nessa questão da leitura como é que a gente comentou antes você mostra antes e depois de novo? tão vendo? não sei se o pessoal tá com delay eles tão com delay um pouquinho mas tão vendo sim daqui a pouco daqui a um minuto mas o André eles vão ver nossa muito massa olhar a diferença porque tipo já tava tudo ali né você só ressaltou as coisas que o próprio Jota queria colocar na arte o que você ia falar? é... não sei não lembro é... ah eu não falei pra ele ainda que Jota depois eu vou te mandar o PSD tá? não se preocupa que ele vai chegar pra você é... acho que é isso talvez eu diminuí isso um pouquinho com certeza dá pra trabalhar mais assim não sei se é tipo talvez melhorar tipo o desenho com certeza dá pra melhorar essa espelhoeta fazer aquela coisa das folhas que eu falei aqui acho que seria bem legal se você mostrasse mais umas folhas separadas aqui principalmente aqui na frente assim mas é legal você ter em mente que o contraste vai ser baixo sabe? então não não fazer um contraste muito forte aqui pra separar essas folhas mostrar elas separadas mas com esse contraste baixo aqui num tom escuro aqui acho que dá pra diminuir um pouquinho até acho que tem uns tons muito escuros aqui pra esse plano intermediário opa não tanto assim eu acho que dá pra trabalhar vários aspectos ainda assim mas acho que de uma maneira geral dá pra mostrar mais ou menos a ideia do que eu queria passar né da leitura da imagem muito massa a galera curtiu aqui no chat também o pessoal falou nossa muito da hora muito bom wow lindo ficou ótimo jota tá agradecendo as dicas aqui também então vamos ver o outro salvar essa aqui salvar um png você falou? isso pode ser um png aí depois você me manda pra gente poder postar também pra galera agora vamos ver a da Kessley deixa eu colocar aqui Kessley Instagram dela pra vocês também ah fechei a imagem droga Kessley você está aí a Kessley está aí deixa eu pegar cadê? tinha uma referência aqui olha que legal deixa eu tomar uma água enquanto a Kessley responde se ela está aí ou não exato aproveita esse se ela não estiver aí ela não vai responder a gente vai ficar esperando anos cadê você Kessley? a galera curtiu gente curti também adorei depois eu vou postar lá tá muito massa essa arte dela também já essa que você falou que você vai focar mais nos detalhes né é acho que dá pra falar um pouquinho de acabamento aqui nossa ela não respondeu será que ela está aí ainda não não sei vamos ver se ela aparece daqui a pouco já coloquei aqui o Instagram pra vocês no chat ela respondeu estou olá olá sua vez agora querida olá então vamos lá tá bem legal essa aqui como eu comentei eu não sei se eu comentei com você antes da live ou durante a live mas eu escolhi umas imagens mais intermediárias um pouquinho mais avançadas pra não sei mais pras pessoas verem o que pode ser feito e eu acho que ajuda mais essas pessoas do que se eu pegasse alguém um pouco mais iniciante e só falar um monte de coisa na live talvez a pessoa ficasse mais confusa é porque se ela for muito iniciante pode acabar exatamente o que você falou confundindo né talvez mais atrapalhando do que ajudando dependendo da profundidade é eu vou falar um monte de coisa vou falar luz aqui sombra sombra projetada sombra da forma e highlight isso aqui é pra quem é iniciante inclusive acho que a aula da semana que vem vai ser muito boa né é acho que é melhor acompanhá-la desde o começo trazer as perguntas pra ir fazendo durante a durante a pintura né é então essa aqui tá bem legal eu gosto muito das cores principalmente a cor do cabelo acho que tá muito legal tanto a cor que se usou na luz aqui quanto a cor dos tons médios eu acho que pra gente dar uma melhorada nessa imagem primeiro a gente tem que colocar a gente vai fazer mais ou menos o que eu fiz ali na na personagem né no desenho do Jota que é meio que dar uma blocada geral do que é luz do que é sombra então olhando essa imagem aqui peraí eu imagino que principalmente por essa sombra projetada no pescoço que a luz tá mais lateral e mais pra frente então eu vou pensar nisso pra iluminar o resto das coisas também então acho que no geral ela tá bem iluminada assim você tem a luz aqui desse lado você tem a luz aqui na frente a sombra desse lado aqui mesma coisa só que eu acho que a gente pode simplificar um pouco esses tons pra gente conseguir enxergar melhor esse volume sabe se eu colocar os tons de cinza tá vendo que tem uns tons mais escuros e depois tem um tom mais claro aqui embaixo então essas variações pequenininhas que a gente às vezes a gente vai pintando 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 a gente acaba perdendo essa forma grande né porque você vai colocando esses mini tons no meio e às vezes ficam os tons mais claros onde não devia sabe esse tipo de coisa tipo aqui eu posso pegar esse tom mais claro e iluminar toda essa área do peito né porque ela tá toda virada pra luz aqui aí eu só vou colocar uma variação se tiver necessidade tipo aqui eu não tô pensando aqui no colar por enquanto só no peito aqui então sei lá você tem aqui o músculo do ombro que ele não tá virado pro mesmo lado que o músculo do peitoral então aqui você pode colocar um tom mais escuro só pra fazer essa variaçãozinha assim aqui a mesma coisa você tem que pensar quais os planos do ombro que estão virados ali pra luz você não precisa nem pensar em anatomia só pensa num cilindro aqui esse é um cilindro então eu tenho toda essa área aqui com tons próximos e depois eu tenho toda essa área da sombra acho que é uma coisa que a gente faz muito eu também fazia muito isso é porque a gente quer ficar pintando 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 então eu fazia muito também isso eu queria detalhar detalhar e fazia o pincel pequeno então a gente acaba colocando muitos tons que não deviam estar numa mesma área sabe tipo uma maneira muito simplificada tipo essa sombra projetada do pescoço é tipo esse shape de triângulo aqui sabe a gente não precisa colocar tantos tons ali no meio assim então isso é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo quebrando a cabeça e eu sempre falo para os alunos para todo mundo quanto mais você aprende mais você vai simplificando as coisas e simplificar nem sempre é fácil não quer dizer que simplificar é fácil com certeza então tem um shape só e aí o que eu posso fazer aqui você vai ter ali perto do cabelo ali perto da da mandíbula os tons mais escuros da sombra da oclusão peraí esse pincel grande dá uma travada volta e travou gente pode contar a piada agora agora você me pegou as prevenidas agora é difícil tirar a piada do nada acho que você já tinha piada que eu dei uma saída você falou que não eu ia inventar na hora toda vez que acontece um imprevisto faço isso entendi então eu volto aqui eu posso fazer uma oclusão ali eu posso fazer um tom bem escuro só que daí seria só o oclusão mesmo então seria só lá no que está encostando mas daí aqui embaixo descobri hoje que uma oclusão é a sombra mais escura procede essa informação Laurentino exatamente é aquela parte onde as coisas encostam e é muito mais difícil do sol chegar lá do sol ou qualquer luz que estiver usando então olha tá vendo pega só essa sombra projetada do pescoço tá vendo como eu separei mais tá bem mais claro o shape que é a luz e o shape que é a sombra não tem muitos tons no meio tipo pra deixar um pouquinho mais confuso esse shape os shapes estão bem mais nítidos aqui inclusive na própria referência que ela usou os shapes estão bem mais nítidos as cores são muito mais flats claro tem outro tipo de finalização mas os shapes também estão mais marcados sim eu posso pegar aqui usar o smudge aqui o smudge é legal usar também tipo aqui essa sombra projetada ali onde está bem perto ele vai ficar um pouquinho menos soft e conforme ele vai afastando ele vai ficando um pouquinho menos soft então posso usar o smudge pra fazer isso tipo deixa eu fazer um exemplo rapidinho aqui não sei se já viram aquele vídeo do James Gurney se alguém nunca viu um vídeo do James Gurney quando acabar a live aqui vai lá no canal dele e assista alguns vídeos deixa eu colocar aqui pra vocês porque o homem sabe o que faz se tem um artista que todo mundo ama esse artista é o James Gurney eu acho que assim o Proko e o James Gurney eu acho que são artistas que todo mundo fica tipo meu Deus eu te amo coloquei aqui o áudio dele coloquei no chat pra vocês tá gente pronto então uma coisa que ele mostra lá e ele mostra na vida real assim pra você ver que realmente acontece isso ele pega um galinho lá numa folhinha e coloca bem pertinho do chão aí quando ele afasta esse galho o que acontece com essa sombra ela vem aqui no filtro no blur e ela vira um gaussian blur mas é exatamente isso que acontece então deixa eu dar um ctrl z aqui quando tá pertinho assim ela não fica tão suave as bordas e quando você afasta fica bem mais mais soft né tô fazendo agora na minha mesa agora eu vou ficar pegando botar uma luz e aqui a gente pode fazer isso né aqui bem pertinho do pescoço pode deixar um pouquinho mais hard e conforme vai afastando você pode pegar aqui o smudge tool e deixar mais soft assim aí eu vou tentar dar uma simplificada aqui nas outras áreas aqui no rosto vai ser mais complicado porque tem outros planos é mais tem essa pintura no rosto eu acho que esse tom da pintura ficou bem legal não tá muito maravilhoso compraria um print dessa arte aqui o que eu faria tá vendo a direção que você colocou da sombra aqui no pescoço eu faria a mesma direção aqui no nariz porque se é uma luz só essa luz tá no mesmo lugar então a gente pode colocar a sombra projetada no nariz aqui na mesma direção da sombra que tem no pescoço gente que massa peraí peraí tá aqui eu tenho que trabalhar uns tonzinhos a galera aqui também tá super prestando atenção porque eles estão quietinhos é? será que não dormiram? acorda gente acho que não pessoal pessoal vocês estão aí ainda deem um grito aí no chat só pra confirmar que vocês não estão dormindo então tá basicamente o que eu tô pensando aqui é simplificar esses planos tipo a luz tá vindo de cima eu posso fazer todo esse lábio mais na sombra eu posso colocar uma luzinha aqui mas tá difícil vamos colocar um highlight aqui na parte de baixo aqui eu acho legal que você colocou essa sombra pra mostrar um pouco o shape do rosto dela mas como tá do lado da luz eu faria um tom um pouquinho mais claro sabe do que do outro lado né faz sentido aí é desse lado que tá no lado da sombra mesmo eu tô deixando um pouquinho mais escuro eu tô apagando umas pinturas aqui que nem eu apaguei o colar aqui mas depois eu volto pra arrumar tô pensando só nos planos mesma coisa que você fez antes só pro pessoal não se envoltar pare você está estragando a arte dela ó o pessoal aqui tá acordado tá acordado presente jantando e assistindo prestando total atenção todo mundo gritou tô tentando comprar uma mesa enquanto tô assistindo seu live pessoal que é a mesa digitalizadora pra ontem ah não compra depois tem que prestar atenção primeiro depois você compra primeiro tem que saber como usa depois você usa aqui aqui eu tô pegando esse tom que você colocou na luz acho que ele tá bem legal aqui só que ele tem é como se fosse uma sombra projetada de alguma coisa assim que eu não sei dizer do que que é sabe então se eu testo aqui tá todo por esse lado da luz eu posso colocar toda ela na luz aqui e acho que é um tom legal também pra colocar nesse plano que ele tá mais ou menos na mesma direção ali do plano da testa eu tô igual todo mundo no chat a gente vê que vocês não tão vendo minha cara aqui mas eu tô tipo com a cara grudada no monitor assim só observando ah basicamente o que eu tô tentando fazer é simplificação dos tons aqui acho que não pode fazer a mesma coisa no cabelo eu gosto bastante desses tons assim mas pensando nessa direção de luz talvez a gente devesse colocar luz em algumas outras áreas aqui que você não colocou mesmo que esteja do lado a luz tá do lado esquerdo mas se ela tá um pouco pra frente ela vai pegar aqui desse lado ainda sabe tipo aqui assim talvez se ela tá um pouco pra frente ela vai pegar aqui e ela só não vai pegar mais quando ela começar a ir lá pra trás sabe já aqui bem no cantinho eu já não colocaria a não ser que seja outra luz então acho que aqui simplificando de maneira geral colocar mais áreas de luz aqui acho que parece o tom que já tá aqui que acho que tá legal o cabelo ficou lindo já ouvi várias artistas falando que adoram fazer o cabelo ah cabelo é legal fazer quando a gente tem tempo assim bem terapêutico agora se você tem um prazo aí não tão legal é então vou colocar depois eu penso nas mechas assim então depois eu vou colocar as sombras imaginando isso como um bloco já que ele é meio ondulado eu vou pensar na curva dessa onda que tá pra cima eu vou colocar na luz essa parte que tá virado pra cima na luz e quando virar pra baixo eu coloco um pouquinho na sombra só que eu não vou colocar muito na sombra porque aqui eu só quero fazer o que seria a sombra da forma dessa ondulação agora aqui já vai começar a ir mais pro fundo posso pegar posso pegar uns tons mais escuros pra colocar essa área que ela traz na sombra aí agora tá eu fiz de uma maneira bem geral que eu acho que é legal a gente definir um pouquinho falando de acabamento que eu falei que dava pra falar nessa imagem um pouquinho melhor deixa eu tirar o pintura que eu fiz eu sei que a gente faz uma hierarquia a gente pode trabalhar melhor no rosto pra gente ter mais detalhe no rosto porque esse é o ponto focal e o cabelo não é tão importante a gente não precisa trabalhar tanto você pode fazer uma hierarquia de detalhamento pra mostrar o que é mais importante pro menos importante até porque esse detalhe é tudo a gente não presta atenção em nada é assim só que mesmo assim ele tá muito diferente sabe tipo aqui você tem bem separado o que é cabelo o que é pele aqui essa separação já não é tão clara ele tá todo todo soft assim sem uma definição muito bem de como que é esse volume sabe então por isso que a parte da franja e das tranças ali tá bem mais detalhada do que no restante do cabelo né é isso também então acho que é legal você pensar assim de uma maneira geral que nem eu fiz assim né não sei dá pra visualizar né que você faz uma uma como se fosse uma onda geral e depois a gente pode ir colocando as ondinhas menores né que seriam seriam as as me fugiu a palavra os cachos os cachos aham deixa eu notar uma pergunta aqui do ilustre cortês que ele fez sobre a pele mas quando você voltar pra pele a gente fala disso o que é pergunta da pele é quando mas acho que você vai voltar pra pele depois né sim sim então a gente quando chegar lá a gente volta com a pergunta da pele tô curtindo você mexendo cabelo acho que eu ia gostar de plantar cabelo hein gente acho que eu tô cada vez mais convencida a começar a aprender pintura digital maquiagem no cabelo você não faz né não nunca nunca nem piquei não fui tão ousada assim então se você fosse abrir o photoshop agora você conseguiria desenhar uma pessoa careca por causa das maquinagens que você faz exatamente então agora eu tô eu tô eu tô com o pincel soft vou dar uma diminuída nele que daí as as bordas não ficam tão tão suaves assim a gente consegue separá-las um pouquinho melhor mas geralmente eu faço com a pen tool né que é essa canetinha aqui eu desenho o que eu queria que fosse a seleção né daí eu aperto ctrl enter que ele faz a seleção isso é quando eu vou fazer um acabamento mais detalhado numa imagem que isso aqui é mais demorada mesmo né mas se eu tô fazendo algum sketch algum thumbnail ou uma paint over aqui que é pra ser mais rápido né eu posso fazer colar seu tool mesmo aqui daí eu posso pegar um tom mais escuro aqui e fazer o que seria e aí você já delimita e aí faz a sombra e aí você já faz uma delimitação do que seria uma mecha de cabelo é você coloca a mechinha ali e faz a sombra de contato dela olha aí galera pega esse truque viu isso aí é a máquina que faz vocês ficam falando que é artista digital tem anos pra desenvolver aí Laurentino fez em 30 segundos não foi eu foi o last tour que fez aí ó foi a ferramenta de laço que fez tudo 100% o photoshop e outra coisa também eu adorei isso não, diga pra ficar um pouquinho mais orgânico você pode usar um pincel não tão soft assim e trabalhar tendo em mente quais são essas mechas onde estão essas curvas pra você colocar um highlight ali você não precisa fazer todas as mechas mas você pode colocar uma sombrinha ali como se fosse uma mecha encostando na outra em algumas áreas se você quer separar bem a mecha você pode separar aí vai critério teu eu acho que é legal você não fazer tudo até pra não ficar muito detalhe você não precisa desenhar todos os fios do cabelo mas você pode indicar algumas mechas pode indicar alguns fiozinhos que nem você fez aqui na silhueta acho que isso é legal corintesi é isso mesmo seu nome perguntou se você podia falar um pouco mais sobre a escolha do tom pra fazer as ondas mais gerais versus a a a das mechas então o que é que você fale sobre isso sobre a escolha do tom pra fazer as ondas mais gerais versus o tom das mechas o tom pra fazer isso versus o tom pra isso é basicamente eu tô pegando os tons que ela fez aqui que já estão bem maneiros mas assim aqui eu não tô pensando em highlight né então eu tô meio que pensando em meio tom então é só a luz batendo é o cabelo dela é vermelho digamos que é o sal batendo eu posso trazer ele um pouquinho com laranja um pouquinho mais claro talvez com mais saturação ou com menos aí depende do estilo só que sem exagerar muito né porque ainda é meio que não é o highlight né não tô pensando nesses tons fortes e depois com a mecha eu tô pegando esses tons do highlight eles até tão ficando menos saturados porque eu tô usando um color picker aqui mas isso é uma coisa também que dá pra resolver depois assim mas é se eu fosse fazer se eu não tivesse a referência do que ela já fez aqui aí eu pegaria esse tom vermelho aí sim eu poderia puxar mais pra amarelo porque a luz parece ser amarela né pelos highlights ali então mais pro amarelo mais pro claro aqui talvez não tanto assim um pouquinho mais aí você vai testando conforme você vai colocando né mas a diferença é basicamente essa assim né aqui é sem pensar nos highlights e aqui colocando os highlights e nesse outro lado aqui no caso seria as occlusions que eu reforçaria né aqui eu posso pegar um tom mais frio começar a colocar a Andrea perguntou se qual que é o atalho pra fazer sumir a seleção tipo porque ali do lado direito do cabelo você fez a seleção e você sumiu com a seleção mas ela continua ali qual que é o atalho que você usou ah eu tenho a seleção aqui aí eu bato três palmas sopro na na tela tcharam sumiu isso aqui tá ali ainda gente isso aí é mágica isso aqui é o contro hã? é mágica é mágica isso aqui ele é a contra o H contra o H ele faz esconder e traz de volta contra o H aí se eu quiser desselecionar isso é contra o H se eu quiser contra o D aí ele tira a seleção mesmo agora não tá mais ali contra o H contra o H então a gente contra o H contra o H contra o H contra o H seleção invisível isso eu acho que vou fazer um post de atalhos mais usados no Photoshop vamos gente diga aí no chat quais atalhos são os que você mais usa os atalhos que eu mais uso é você pode falar também inclusive vou te perguntar depois se eu poder fazer o post ah eu tenho que pensar acho que é o contra o H contra o D contra o Y o B o espaço que é pra fazer a mãozinha aqui caramba o espaço faz mãozinha isso mudou a minha vida é que eu tô aqui com o pincel selecionado né então eu aperto o espaço pra puxar a imagem pra lá aí eu solto o espaço e volto pro pincel gente descobrindo o Photoshop na live hoje tão vendo né a André agradeceu imagina André adorei os detalhamentos parece muito gostoso fazer cabelo mesmo pois é vou até parar aqui senão a gente não vai fazer outra coisa mas deu pra entender um pouco a ideia deu pra entender vocês entenderam galera ó o que eu queria basicamente mostrar além de colocar um pouco mais de luz aqui eu acho que esse lado da luz assim poderia ser um pouco mais claro eu acho que ele tá um pouco confuso no no acabamento ali das mechas acho que dá pra você pensar numa forma mais geral antes de começar a colocar as mechinhas eu queria saber que mais que mais deixa eu só dar uma juntada aqui nos valores agora aqui essa pérola isso aqui é pra ser pérola mesmo será? acho que não deve ser outro tipo de pedra porque eu pensando que a caipora ela deve ser alguma pedra de rio diz aí que é galera falando que o atalho que eles mais usam é o ctrl-z ah o ctrl-z uso bastante mas o que você ia falar você ia falar da luz e sombra eu acho que tem uns tons bem legais aqui mas acho que como é uma esferinha isso aqui acho que é bem simples de a gente colocar essa iluminação na mesma direção da luz que tá no resto da imagem então isso acho que é uma coisa que eu faria pra todas aqui eu posso pegar um pincel menos soft vou botar um highlight nesse brilhinho eu gosto desses tons aqui variados que tem acho que em relação em cor a imagem já tá bem legal se é só o que eu tô fazendo é mudar o que seria o preto e branco dela dá pra dar uma juntada nossa passou que é uma corrida de moto deu pra ouvir? deu quando você coloca o grayscale dá pra ver muito bem assim muito louco a luz nossos olhos funcionam por meses estranhos sim aqui eu tô você não precisa copiar e colar aqui dá pra se fazer uns tons diferentes né mas só pra mostrar assim mais ou menos como é que seria aí como tem uma luz meio que vindo de cima a gente pode fazer aquela sombrinha de contato ali embaixo já parece 3D já bicho agora imagine todos tecolar assim usem sua imaginação a Kessley falou eu tentei não deixar tão claro pra não parecer uma pérola tão branca porque na HQ tem uma cor mais escura quanto a isso eu acho que é tranquilo né mas a questão eu gostei dos tons acho que é só pra colocar a direção da luz ali nela aí eu não vou fazer as outras pérolas aqui mas eu vou tentar indicar indicar a sombra projetada delas aí aqui como é sombra projetada que vem no pescoço como a pérola tá bem pertinho ali ela vai tá bem mais marcadinha costada na pele colocar uma sombra projetada assim faz bastante diferença no volume sabe aqui dá pra colocar a sombra projetada da isso aqui é o cabelo né acho que dá pra gente trabalhar um pouquinho no shape desse cabelo aqui colocar a sombra projetada dele que massa aqui dá pra colocar sombra projetada acho legal como talvez seja uma pedra bem brilhante a luz refletida aqui do outro lado fica bem forte aqui outra coisa a mesma coisa que eu falei da pele ali e do cabelo tem muitos tonzinhos aqui no que seria a mesma área de luz sabe eu sei que tem as dobrinhas aqui mas a gente pode dar uma super simplificada imaginando que é tudo um plano que tá virado pra luz nessa hora que às vezes já fica puta já fica como assim tive um trabalhão aí pra fazer essa diferenciação agora você vem e fala um negócio desse exatamente não preciso desculpa é mais fácil do que você tá pensando desculpa mas no futuro você vai fazer bem mais rápido e bem melhor pensando nisso aí você tem a luz geral tipo toda essa área tá na luz né aí depois você pode colocar ali algumas sombrinhas pra simular esse tecido talvez mais perto ali do como é que chama o sovaco exatamente termotécnico é sovaco termotécnico que nem o buraco do olho você acha que caipora ia chamar sovaco de axila não ia né só tá vendo como ele é bem mais simplificado ele mostra mais que tá na luz agora você vai apagar deixa eu botar as pérolas de volta aqui as pedras mágica gente muito legal é a simplificação se for pra vocês levarem pra casa dessa live uma palavra que seja simplificação pensem bem nisso gente vou anotar agora aqui eu vou fazer fazer um last tool mais ou menos aqui só pra reforçar a oclusion ela disse a Kessley do futuro agradece é ela vai agradecer sim você agradeceu o Laurentino eu na verdade é isso que eu ia falar eu não agradeço é que agora o tempo já passou né na verdade eu xingo o Laurentino do passado então é uma relação ali um pouquinho complicada entre o passado e o futuro mas vocês são mais jovens vocês vão lidar bem com isso acho que aqui essa florzinha dá pra colocar o que que você vai fazer? ela tá um pouco mais pra trás ali então talvez aqui pegue um pouco de luz talvez aqui a cabeça mesmo projete uma sombra e lá atrás já não pega mais essa luz aqui já tem uma sombra da forma da própria curva da flor ali só pra botar um pouquinho mais de luz ali essa orelha no caso ela vai estar bem na sombra o cabelo com a orelha aqui pode ter um tom bem escuro aqui do óculos o Joel tá falando que antigamente ele fazia 200 dobras no tecido 200 dobras ela também tentava fazer todos os detalhes não só 200 dobras mas eu também fazia tipo 200 rugas eu fazia isso aqui aí eu ficava aqui assim olha que legal essa ruginha olha essa outra ruginha legal aqui vai ter mais uma ruginha aqui também olha nossa aí eu dava uns um menos assim tipo não dava nem pra ver isso isso é um tipo de arte que eu gosto bastante assim tipo artes que quando você olha de pertinho são só uns blocos de cor assim quase geométrico e aí quando você afasta é tipo realista eu fico tipo gente o que tá acontecendo eu fico chocado com isso também é muito massa né tá aqui dá pra colocar umas sombrinhas de oclusion projetado aqui projetado ali aqui umas oclusions também vamos voltar aqui com a pintura que saiu você falou que tinha uma pergunta de pele lá tinha uma pergunta de pele vamos ver quem fez ah foi o ilustra ilustra cortez ele perguntou o glaucian blur funcionaria na pintura do rosto dela observação na parte que a pintura verde termina e começa o tom da pele hum glaucian blur eu acho que não se isso aqui fosse uma sombra de algo distante acho que sim mas aqui como é pintura eu acho que é legal você ver a diferença de onde tá pintado e aonde que tá pele o glaucian blur o glaucian blur que ele diz seria pra ficar essa divisão suave mas geralmente é bem marcado quando coloca a tinta fica marcadão como é pintura acho que é legal deixar marcado o glaucian blur o joe falou que ele não faz mais as duzentas dobras do tecido mas que as ruguinhas ele ainda faz as ruguinhas ainda faz eu gosto de fazer ruguinhas ainda também só que hoje em dia eu faço aquilo de ver se realmente vai precisar às vezes é uma imagem de super alta resolução que precisa só que eu deixo ela ali do lado aquela mesma história aqui do lado em tons de cinza porque às vezes você tá fazendo muita ruguinha aqui e às vezes você tá tirando a luz da cena sabe talvez a iluminação seria mais ou menos o que eu tava falando no começo você começa a misturar muitos tons numa área que seria só luz acho que é uma coisa mais legal pra fazer aqui eu vou pegar agora colocar um lighting aqui no layer eu vou pegar algum tom aqui dessa pele só pra dar uma simplificadinha um pouquinho mais fácil porque eu meio que fiz na mão ali o lighting é legal porque ele não vai mexer no que é mais claro do tom que eu escolhi mas ele vai clarear o que tá mais escuro entendi acho que só pra ficar um pouquinho mais uniforme caramba eu adoro paint over vamos fazer paint over toda semana na hora o que mais o que mais Gabi que dá pra fazer minha primeira aula hoje você já quer que eu saiba a resposta pra perguntas difíceis tá me zoando ilustre cortez agradecendo a resposta como é que é? o ilustre cortez tá agradecendo a resposta aqui eu imagino que é uma faixa branca eu vou colocar a luz porque ela tá toda no mesmo torre opa deu uma travadinha pra mim agora aí voltou travou aqui? travou um pouquinho o seu pincel parou de mexer mas agora voltou tá aqui aí tem essas pinturas ali eu gosto de fazer às vezes eu coloco um overlay aqui pra ver se dá certo mas quando tem tipo o mesmo o mesmo plano com tons diferentes eu gosto de fazer ele flat primeiro eu faria tipo a faixa ali com uma cor clara e o esses padrões aqui com uma cor mais escura tudo flat aí eu faria iluminação por cima né ou colocaria sombra com multiply ou uma luz com color dodge daí ele ilumina os dois tons né de uma maneira quase igual assim o overlay aqui não funcionou muito bem na sombra ele até ficou legal mas na luz já não funciona tentar escurecer um pouquinho vai dar certo você já vai tentando assim com aquela falta de coragem né tipo qual qual o resultado bom que vai poder sair disso acho que nenhum vamos mudar de ideia é e as vezes aqui como já está pintado vou fazer na mão pegar um tomzinho mais escuro suflê comentou aqui estou dividida entre jantar e terminar de assistir terminar de assistir jantar você pode fazer a qualquer horário certo mentira a live vai ficar só você pode ver depois também mas é muito mais legal ver ao vivo eu acho que olhando de longe essa flor ainda ficou um pouco confusa então eu acho que a gente pode colocar a sombra do cabelo ali para dar uma separada boa dela já que esse cabelo está bem lá para trás aqui eu não sei se foi a intenção dela colocar uma segunda luz vindo de trás foi Kessler responde aí para a gente saber porque se não tiver uma outra luz aqui a gente pode colocar tudo na sombra que massa alguém tinha perguntado agora se tem um tem um comando nativo do photoshop para flipar a tela eu sei que o harmatio que usa muito mas eu não sei se foi ele que fez ou se tem mesmo deve ter né não tem eu tive que colocar esse atalho olha só porque é tão útil o tempo todo o harmatio pintando é flipando a tela para ver é eu uso o tempo todo também mas eu uso mais para o desenho porque é mais comum fazer um desenho torto é mais para a composição também é para a composição ajuda bastante também para a composição para o desenho na pintura na pintura eu ainda uso bastante mas não uso muito mas uso sim eu uso o F2 mas eu acho que não tem nenhum detalhe natural aí o F1 ele faz isso aqui no meu dependendo do que você estiver fazendo também ajuda ajuda pior que ajuda para fazer estudo só de valor quando eu estava fazendo o curso de caricatura lá do Jason Seiler no Miscurismo ele fazia isso às vezes eu estava pintando uma área ali do olho e tinha uns tons muito próximos que eu não estava conseguindo entender bem aí eu flipava a referência assim aí você fica olhando a referência ali e você tipo às vezes você perde noção que você está pintando você está só olhando os valores isso é ruim por um lado porque você perde a noção da estrutura mas é bom por um lado porque você treina visualizar os valores sim é em teoria a gente conseguiria desenhar qualquer coisa de ponta cabeça tipo sim é uma boa prática fica aí essa tarefa de casa para você acho que acho que é um exercício legal é bom você não ter em mente porque você ter a noção da estrutura também mas se você falar hoje eu quero só treinar estudo de valores pega uma foto qualquer lá e bota do ponto cabeça que você não vai ficar olhando na estrutura daquela imagem você vai prestar mais atenção nos valores com certeza deixa eu ver que perguntaram aqui a Kessley sobre a luz falou que era para tentar fazer uma luz projetada mas acho que nessa altura do campeonato do cabelo já estava bem louca às vezes é isso a gente vai no automático quando vê já está fazendo coisa que a gente nem sabe mais faz sentido ela falou que iria fazer uma luz desculpa eu perdi o comentário ela disse mais pertinho do microfone porque esse microfone é direcional às vezes eu não falo bem perto dele fica difícil ela disse era tentar fazer uma luz projetada mas acho que nessa altura do campeonato do cabelo eu já estava bem louca aquela luz de trás aqui é é é o Marcos Mendes perguntou colocar o oculuzão naquela parte de contato entre o braço e o tronco ficaria legal com certeza tá tudo torto porque eu fiz no laço não consigo fazer o laço certinho se eu quiser fazer certinho mesmo eu uso a pentu vai ficar mais retinho o laço eu não consigo não tremer eu acho que eu não estou tremendo mas quando você dá um zoom é tipo tudo assim ah mas quem que vai ver esse zoom aí sim exatamente vou colocar uma oclusion aqui também pegar esse tom de pele aqui acho que a gente pode pegar um overlay e dar uma reforçada nessas cores bonitas do cabelo dela ah não verde vou pegar um gradiente aqui bem fraquinho que legal é uma alteração que quase nem dá pra ver mas ele dá uma reforçadinha vou colocar um rosadinho na pele ah adorei um curves também talvez manda ver nesse negócio puxa essa linha aí laurentino é assim que o armadilho faz isso tipo isso olha de repente ela virou uma personagem de anime olha desculpa desculpa não fazer certo só reforçar um pouquinho talvez deixar os escuros um pouquinho menos escuros talvez um contrastezinho na luz aqui gente coisa mínima assim acho que é isso assim o principal dessa imagem é no acabamento principalmente aqui no cabelo tipo ficar mais tempo do que isso só pra mostrar uma ideia do que poderia ser feito no cabelo sim e essa simplificação dos valores de uma mesma área tipo se eu sou uma projetada aqui não fazer tanta variação aqui dentro toda essa área aqui do peitoral da luzinha é tudo luz então não variar tanto aqui a não ser que tenha tipo músculo alguma coisa assim tipo dobrinhas e tal mas no geral se pegar o shape geral é a luz batendo muito da hora coloca quanta depois pra gente ver nossa realmente é o que você falou significação acho que com os valores dá pra ver melhor a diferença as cores eu não mudei quase nada basicamente usei as mesmas cores então o que eu mexi foi isso aqui na simplificação dos valores gente estou impressionada novamente adorei sério é muito legal o paint over eu quero aprender isso agora estou empolgada deixa eu ver eu vou fazer uma maquiagem em mim você faz um paint over na minha cara essa live vai ser legal vamos ver a Kesley disse lindo estou chocada de como já fez diferença ela disse que amou é que bom e tem algumas outras perguntas aqui que eu queria perguntar pra você que a galera fez durante a live eu fui anotando deixa eu pegar aqui a minha listinha de perguntas a primeira pergunta Pedro Henrique de Oliveira perguntou tem como falar um pouco mais sobre o greyscale é um bom estudo de se fazer como que eu devo fazer como? sim é um bom estudo eu acho que é importante você entender antes das cores os valores que é basicamente o greyscale eu acho que a principal coisa pra você entender a principal coisa pra você entender é justamente a separação da luz e sombra a coisa que eu fiz eu fiz nessa fiz na outra personagem aqui ele é muito mais complexo porque tem várias coisas tem tipo a estrutura do corpo do cabelo tem várias coisas assim tipo colar florzinha e tal mas de uma maneira simplificada peraí que eu esqueci de colocar a loira aqui eu acho legal as vezes quando as pessoas passam estudos e postam as bolinhas assim tipo pintadinhas do lado já vi bastante gente fazendo isso é basicamente se entender de uma maneira um pouco mais complexa aqui a separação né do que é luz do que é som tipo deixa eu ver aqui por exemplo se eu pegar aqui peraí que nossa travou acho que é bem importante se entender você tem ali área de luz área de sombra então acho que uma coisa legal de você saber é não misturar uma coisa com a outra então se você tem essa área de luz aqui você tá nessa nessa região aqui e se você tem essa área de sombra aqui você tá sei lá nessa região aqui é acho que de uma maneira bem simplificada é entender exatamente isso assim não misturar uma coisa com a outra não fazer tons que estão na sombra chegarem ali na luz e vice-versa tons que estão na luz chegarem na sombra isso lógico no mesmo material da mesma cor se tiver uma pele na luz e depois uma blusa preta na luz aí os valores vão ser bem diferentes às vezes falando de um mesmo material às vezes eu acho que agora pensando que eu vejo várias pinturas que as pessoas ficam nesse meio assim tipo uma coisa que não tá nem na sombra nem na luz e fica tudo mais ou menos a mesma coisa é acho que é importante você fazer alguns estudos de referência tentando entender isso justamente pra não ficar isso que você falou né às vezes vamos ver se eu botar um layer aqui por cima é às vezes as pessoas tem medo de colocar sombras muito escuras as luzes muito claras eu acho que é importante você não exagerar né como a gente viu ali na outra imagem se você colocar um contraste muito forte em tudo você pode acabar perdendo a leitura né então só que ao mesmo tempo se você não colocar contraste nenhum você vai perder o volume né então você tem que chegar nesse meio termo mas acho que pra você treinar isso pega a imagem de artista que você gosta de fotografia tenta pegar umas coisas simples antes e tenta estudar só com os valores pra você justamente focar nisso né o que é luz o que é sombra qual que é o contraste dessa imagem e o legal de fazer separado é que você tipo segmenta só nisso né que você precisa aprender né tô estudando valores tô estudando contraste você não precisa pensar na cor ao mesmo tempo eu não sei se eu respondi a pergunta qual que era a pergunta nessa acho que você respondeu sim ele perguntou ele pediu pra você falar um pouco mais sobre greyscale e como estudar acho que você respondeu sim acho não tenho certeza que você respondeu sim a outra pergunta que teve foi em termos de conceito existe diferença entre pintura digital ilustração digital é uma pergunta que a gente recebe sempre inclusive se existe diferença olha acho que eu não tenho uma resposta pra isso assim acho que pintura digital ilustração pode ser a mesma coisa você pode fazer uma ilustração com pintura digital você pode fazer uma ilustração com vetor é mas acho que a diferença a diferença é mais isso tipo ilustração é um produto talvez seja uma capa de um livro uma capa de uma revista uma splash art de um jogo pode fazer uma capa do livro que é uma ilustração e não ser uma pintura digital porque você fez no esqueci o nome do outro programa o que faz vetor no ilustrator algo feito no ilustrator só com vetor pode ser uma ilustração agora acho que é isso então eu acho que se ilustração é um produto a pintura é uma técnica possível é exatamente faz sentido né perguntei aqui no chat se a galera tem mais perguntas tinha outras outras coisas mais específicas de atalhos e tal mas o pessoal já foi respondendo no no chat eu acho que vamos aproveitar pra falar um pouquinho do seu curso então vamos bora bora então conta pras pessoas como que é teu curso já perguntaram aqui no chat se o curso é online o curso é online gente a escola está fechada mas eu estou aqui agora mas ela está oficialmente fechada para aulas porque né covid não tem o que fazer até ter vacina a gente não vai ter segurança pra reabrir nem com todas as medidas de precaução a gente vai se manter fechado até a gente ter uma porcentagem considerável da população vacinada então vamos de curso online é nesse momento tem que ser online mesmo eu sinto falta da aula presencial mas por enquanto não dá então basicamente o curso ele é ele a gente vai pegar e focar na pintura digital só que a gente vai começar desde o princípio né então é mais voltado para iniciante mesmo e basicamente o que a gente vai fazer é começar ali de uma maneira simples pra gente entender os conceitos básicos né que é muito do que eu falei hoje né da iluminação básica primeiro e depois a gente vai evoluindo sei lá com mais luzes ou com mais bolinhas depois a gente vai fazer um personagem que é feito de bolinhas esse eu consigo é depois a gente vai fazer um monstrinha que é uma bolinha depois a gente vai evoluir talvez um pouquinho mais esse monstro vai ser duas bolinhas e dois quadrados e um triângulo e aí é um dinossauro então a gente vai começar desde o básico é um dinossauro vai começar desde o básico né pra entender pra gente entender bem esse conceito aquilo que eu tava falando antes né de a gente começar no simples mesmo pra quando chegar lá no complexo você saber o que você tá fazendo sabe que é o que eu falei lá que eu vi muita gente lá das artes também que postaram que eu fiz muito também quando eu tava começando que é tentar fazer ali uma imagem super cabulosa de um personagem com oito braços pulando de um prédio com um pintor da água atrás dele assim começar daí é um pouco mais difícil né se você montar um personagem assim só com esferas e você não conseguir entender como que a iluminação tá funcionando aqui e as cores tão funcionando aqui você não vai conseguir fazer isso sabe então a ideia a ideia do curso também não é chegar nisso a gente vai fazer uma ilustração final só que não tão complexa assim né algo mais complexo que a bolinha mas não tão complexo quanto um cara de oito braços fugindo do pterodátilo e a ideia é isso é fazer uma evolução desde o começo desde os conceitos do fundamento até a gente chegar a conseguir fazer uma ilustraçãozinha simples seja ali do Pikachu eu queria saber desenhar o Pikachu será que esse momento é meu? aí ó pode se inscrever no curso vou solicitar aí pra Thaís pro Gustavo deixar eu entrar nessa turma vamos lá gente mas acho que acho que é um bom resumo deu pra entender o curso mais ou menos super deu pra entender o curso se quem quiser mais informações o link tá aqui na descrição a diferença desse curso de pintura digital pro curso que a gente já tem na nossa plataforma de EAD é que ele é um curso com acompanhamento então tem uma aula por semana e tem acompanhamento do Laurentino ele vai corrigindo os exercícios da galera dando feedback como ele fez aqui hoje também com o paint over da galera então essa é uma vantagem de entrar nessa turma aqui é um grupo pequeno de pessoas né e você tem acompanhamento do professor essa parte é legal tem chegaram umas outras perguntas aqui então vou fazer pra gente não deixar a pessoa aí triste que não teve sua pergunta respondida deixa eu colocar acho que as nossas deixa eu ver se algumas perguntas eu ia precisar de photoshop acho que sim a primeira aqui é do Gil 28 ele perguntou uma pergunta meio básica mas o que é color dodge color dodge color dodge é a coisa mais legal do photoshop todo artista não mentira eu não sei se é color dodge color dodge é um modo ele pode ser um modo de ler tipo aqui tem vários modos aqui diferentes né que eles fazem coisas diferentes tipo multiply você pode escurecer a imagem você tem o screen que é o contrário do multiply e o color dodge é esse modo de ler que ele deixa as cores super vibrantes por isso que a gente tem que usar com force moon mas ele dá um brilho colocando uma saturação ao mesmo tempo a galera fala nossa se tá feio bota um color dodge que vai ficar bonito é mas não caiu nessa não adianta usar o color dodge não é tão simples assim você também pode usar aqui no pincel mesmo eu não gosto de usar no pincel eu prefiro usar no layer mas ele pode só que no pincel não funciona muito bem não sei como funciona vou dar uma dica pro pessoal aqui que é mais iniciante que é uma dica muito boa muitas pessoas já usaram bastante isso que é a gente tem lá no site do EAD tem o curso de pintura digital da Amanda e a primeira aula do curso dela é uma aula aberta pra qualquer pessoa que quiser ver tá lá tem mais ou menos uma hora e ela fala sobre as ferramentas básicas do Photoshop e aí ela cobre também a função das camadas o que cada uma faz então é uma aula super boa tá aberta ela é a primeira aula pra quem compra o curso dela mas ela tá disponível no site então se vocês tiverem dúvidas sobre isso é muito bom de ver porque ela faz uma explicação super longa sobre todas essas ferramentas acho que é um lugar bem legal assim pra vocês começarem e não ficarem perdidos no universo do Photoshop Boa, boa O que mais? O que mais? Vamos lá A Vitor perguntou se a live vai ficar salva vai ficar salva agora vocês começam a mandar um monte de perguntas é isso mesmo Deixa eu ver Falando que tem dificuldade em tecidos Arthur Russo qual sua opinião sobre usar a suavização da caneta no Photoshop faz muita diferença é isso? Hum não sei não tenho opinião sobre isso Não formei não formei a opinião Eu nunca mudo a suavização que ele fala o smoothing aqui, será? Eu acho Eu nunca mexo eu deixo 10% sem opinião sobre isso O Harmachuk já deu uma dica dizendo que às vezes ele deixa não sei se é mais alto ou se é mais baixo talvez mais alto quando ele sente que ele está tendo que desenhar muitas vezes uma coisa e aí ele mexe nisso pra não ter que ficar fazendo várias vezes o mesmo passo já ouvi essa dica se eu colocar muito aqui ele fica muito pesado o legging fica bem maior as pessoas estão fazendo vários comentários cadê meu segundo monitor pra eu ficar olhando nem sei o que estão falando deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não fiz de antes que seja legal tá aqui MR Man Mr. Man se eu quiser começar a estudar pintura digital hoje por onde eu começo? Pelo meu curso hoje? nossa boa tem um curso na Revolution sabe? olha eu não sei faz tanto tempo que eu comecei que eu não lembro qual foi exatamente o primeiro passo que eu comecei olha pelo canal da Reva é um bom lugar pra você ir vendo mesmo se é a hora que você curte acho que tem vários vídeos sobre isso aqui no canal tem curso gratuito de pintura digital aqui no canal também então acho que é um bom lugar pra começar né? que outra dica você daria? tentar lembrar assim o Laurent tinha falado como se ele tivesse 200 anos não pode fazer tanto tempo assim nossa faz muito tempo foi se eu tivesse conseguido lembrar o ano 2005 2006 caraca é faz um tempo eu tava nascendo fundamental ainda é não te chamam de velho mas assim o que eu me lembro é que eu comecei do jeito errado também né? mas era sei lá curiosidade assim naquela época não tinha muita coisa no YouTube é eu ia falar que em 2005 não tinha jeito certo de começar né? oi? em 2005 não tinha jeito certo de começar é pois é tipo você ia atrás do que tinha sim pois é então foi nessa acho que ser curioso hoje tem muita coisa no YouTube acho que é difícil você achar o que é legal mas se você olhar no canal da Revo eles direcionam muito então acho que é mais difícil você achar e acabar parando num conteúdo ruim porque tem muita coisa boa hoje em dia tem muito canal que você pode sei lá só assistir pra entender alguma coisa ou até usar como aula assim então se você não pode fazer um curso agora acho que basicamente eu diria ir atrás desses conteúdos que tem gratuitos por aí porque tem muita coisa boa assim no canal da Revo mesmo tem um canal que eu gosto muito que é do Marco Butch muito legal o do James que eu falei antes que ele não é digital mas ele mostra muita coisa legal então é sei lá mantém essa curiosidade viva das coisas e vai procurando deixa eu voltar aqui pra nossa tela opa como é que eu coloco nós dois saiu do photoshop saiu do photoshop eu queria voltar só pra nós dois como é que eu faço aê voltou então é isso queria agradecer você laurentino pela correção por favor não esquece de me mandar as artes que você pintou daqui a pouco é vou fazer isso agora também vou fazer isso depois deixar a galera avisada que semana que vem vai ter outra live pra quem não tava aqui no começo eu falei a laurentino vai fazer uma line art a gente vai disponibilizar pra vocês poderem fazer download e semana que vem na quarta-feira mesmo horário aqui no canal a gente vai fazer um passo a passo não vou ser o contato nessa live vai ser o Gus e o Gus e o Laurentino vão fazer um passo a passo mostrando pra vocês como que é o processo de pintar uma coisa a partir da line art já vai lhe matar ali uma grande parte do processo quer saber desenhar e vai pegar só a parte da pintura então vocês estão todos convidados pra estar aqui na quarta-feira pintando com o Laurentino vai ser um negócio prático uma aula prática isso aí e trago as dúvidas que daí a gente vai pintando e respondendo as dúvidas boa, já tem um monte de dúvida que a galera mandou no Instagram vocês podem mandar lá eu vou abrir uma caixinha de perguntas inclusive daqui a pouco vocês podem deixar as dúvidas lá notar tudo fazer uma lista e aí a gente vai semana que vem vai ser pauleira vocês não queriam live de 24 horas? semana que vem pode preparar traz a janta então é isso muito obrigada Laurentino pela ajuda Gabi, Gabi eu lembrei de uma coisa eu vi isso aqui tá vendo essa luz eu esqueci de fazer aquele brilhinho na imagem do Jota nas plantinhas sabe que nem tá na minha cara ah meu Deus agora você vai voltar lá e vai fazer não esqueça disso Jota quando você for fazer feliz que vocês gostaram da live o pessoal tá comentando aqui mas semana que vem a gente se encontra tem mais gente ainda não acabou semana que vem tem mais então obrigada Laurentino por ter ficado com a gente aqui até 9h30 trabalhando e semana que vem estamos de volta valeu gente beleza valeu gente até semana que vem beijo valeu gente valeu gente valeu gente